Notícia urgente em mais um capítulo da novela Alan dos Santos do Terça Livre contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O jornalista Alan dos Santos apresentou uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA contra Alexandre de Moraes. Alan dos Santos não vai desistir de derrubar Alexandre de Moraes e torná-lo criminoso perante a comunidade internacional e poder derrubá-lo do cargo. Esse é um brasileiro de saco roxo. E você, gosta de Alan dos Santos? Acredita que ele vai derrubar Alexandre de Moraes? Deixe aí seu comentário no canal e se puder se inscreva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí